O Bicho Terapeuta já está com a gente para falar sobre maus tratos aos animais, um assunto importantíssimo. Vamos alertar a todos aí sobre como denunciar esses absurdos que a gente ouve por aí. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem e você? Gabi, claro, super convidada para participar, afinal de contas, né? Um assunto que revoltou demais. Você mesmo em férias, aposto que acompanhou, né, Gabi? Ah, querida. Não tem como. Aquele caso do hipermercado, daquela morte absurdamente violenta, né, que aconteceu com aquele animal. Mas eu queria saber, Luísa, você está acompanhando de perto esse caso também, né? Sim, eu tento não me envolver nesse tipo de caso porque realmente me faz muito mal. Apesar de estar sempre envolvida com a causa animal, foi muito chocante esse caso. Mas não teve como. Eu acabei apurando, entrei em contato com todas as partes envolvidas para entender exatamente o que aconteceu, para poder passar para todo mundo que me assiste, todo mundo que me acompanha. Então, por isso, eu acabo estando bastante a par do caso. Tá. Bom, a gente tem todos os lados da história já, né? Quem está acompanhando esse caso já entendeu, né? O que aconteceu ali através das imagens, né? As imagens não mentem também, né? Afinal de contas, a gente tem uma sucessão de absurdos acontecendo nesse caso. Uma sucessão de omissões. Tá. Inclusive, do próprio CCZ, né? Do Centro de Zoonoses de Osasco, que também teve uma abordagem errada em cima do socorro. Quer dizer, o órgão que deveria dar um suporte adequado naquela situação, naquele momento, já que chegou com um animal já ferido naquele local, também não teve uma abordagem adequada para tentar salvar a vida desse animal, né? Exatamente. O final realmente foi o CCZ que acabou errando bastante, não só na forma de contenção desse animal, mas também na forma da condução do caso. Porque era para ter sido conduzido como maus tratos e foi conduzido como atropelamento de um animal abandonado. E por conta disso, o final, além da morte do animal, foi também a cremação do corpo desse animal, eliminando qualquer tipo de prova. E qual a explicação que eles deram, o CCZ, para tratar isso como um atropelamento? Sendo que estava público notório ali que tinha sido uma agressão ao animal, Luísa. Porque foi o tipo de chamado. Então, ligaram para o CCZ e pediram para eles virem socorrer um cachorro que tinha acabado de ser atropelado e era um animal abandonado. Então, o CCZ, o agente, chegou no local, estava acompanhado por policiais, mas em nenhum momento ele avaliou aquela questão como maus tratos. Ele avaliou como um possível atropelamento e deu seguimento ao caso dessa forma. Mesmo chegando ao CCZ, o médico veterinário que acompanhou, que recebeu esse animal lá no CCZ, ainda com vida, ele também viu sinais de envenenamento desse animal, mas ele continuou conduzindo como se fosse um atropelamento. E daí esse animal veio a óbito, mesmo o médico veterinário tentando fazer todo o tratamento de suporte, tentando recuperar esse animal, ele não aguentou pela quantidade de tempo que ele ficou com hemorragia. Ô Luísa, e nesse caso, por exemplo, que houve uma avaliação errada por parte do CCZ, a gente sabe que o agressor, o causador da morte do animal, foi uma pessoa em específica. Foi a pessoa que causou, foi o segurança lá que causou as agressões. Mas nesse caso, numa possível ação judicial, caberia também o CCZ ser processado por não ter avaliado o procedimento da maneira correta? Ele já está sofrendo um processo administrativo, foi isso que me foi informado quando eu fui questionar, não só o CCZ, mas também a Prefeitura de Osasco, e eles abriram sim um processo administrativo para entender o procedimento, não só desse agente, mas também do médico veterinário. Porque o agente, ele tem informação para fazer uma contenção adequada desse animal, mas infelizmente não foi o que foi utilizado. E mesmo o médico veterinário, ele também passa por um treinamento para entender quando é caso de maus-tratos e quando não é. E ele também não procedeu corretamente. Então foi aberto sim um processo administrativo. O CCZ também faz parte do processo que foi instaurado junto à Delegacia do Meio Ambiente para entender todas as partes dessa história. Bom, a gente pegou esse gancho, porque infelizmente casos de maus-tratos acontecem, arrisco a dizer que todos os dias, né? É uma coisa terrível da gente ter que falar sobre isso aqui, né? O ideal seria que isso não acontecesse, mas essas situações, principalmente essas que ganham o corpo, que essa situação ganhou, né? Que os artistas entraram com campanhas, muitas pessoas se manifestaram, ONGs, né? Cuidadores, protetores, defensores da causa animal, entraram bem pesado em cima desse caso. E aí dá celeridade para algumas outras coisas, como por exemplo, um projeto que estava tramitando já há um tempo para, digamos que melhorar a lei, né? Que pune as pessoas que causam esse tipo de situação, que praticam maus-tratos contra os animais. Eu considero a pena muito branda hoje, né? De três meses a um ano de reclusão, mas tem um monte de atenuantes. Ah, no fim das contas não acontece nada. Hoje existe um projeto, se eu não me engano é hoje que está sendo a votação, não é, Luísa? Ele está em pauta, e vários artistas estão, exatamente, no Senado, e vários artistas estão indo para Brasília, artistas envolvidos na causa animal, para tentar pressionar esses senadores para que seja feita a votação hoje, mas ele já está em pauta. Ele já está em pauta e tem grande chance de deixar mais dura essa pena, que pode chegar a? Pode chegar a cinco anos de reclusão e uma multa de até mil salários mínimos, que dá por volta de um milhão de reais. E é interessante a gente saber que todos nós podemos fazer a nossa parte nesse caso, né? Se você se lembrar do senador, quem você votou na última, não nessa última agora, digamos, na penúltima eleição, cobre, vá atrás de dizer ou de pedir, ou então ah, não, não votei nesse, mas eu tenho uma certa simpatia por aquele, ou então não, não tenho simpatia nenhuma por ninguém, mas eu acho que a gente pode fazer a nossa parte mandando e-mails, cobrando, indo nas redes sociais desses congressistas para justamente tentar fazer com que essa pressão resulte em alguma coisa boa para os animais. Agora, vamos tentar configurar um pouquinho para as pessoas de casa? O que são os maus tratos? Como é que a gente identifica o animal que está sendo maltratado? Porque existem várias situações. E quais são os canais de denúncia que a gente tem, Luísa? Entender o que é maus tratos é a parte fundamental para a gente conseguir realmente ter uma ação efetiva para que dê continuidade a um processo e para que o agente causador do maus tratos seja punido. Então, animais que estejam em correntes curtas, que fiquem ao relento, então pegando chuva, pegando sol, animais que não têm alimentação adequada, que não recebem água, que realmente sofrem algum tipo de agressão, tudo isso é configurado como maus tratos. Porém, para fazer a denúncia, a gente precisa ter provas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o Disque Denúncia. No estado de São Paulo, a gente tem a delegacia contra maus tratos de animal. E no país, a gente tem o 190. Então, se você identificar qualquer um desses casos de maus tratos, você deve fornecer o endereço, o nome da pessoa responsável por esse animal, tirar foto ou fazer vídeos e levar na delegacia mais próxima. Nem sempre os delegados estão a par do que pode ser feito. Então, pode ir em uma outra delegacia. Em muitas cidades, existe a delegacia do meio ambiente, como aconteceu em Osasco, que facilita bastante esse trabalho. Não é algo fácil e não é algo que a gente pode deixar para o governo. Nós, enquanto cidadãos, temos que agir e denunciar maus tratos. Isso porque já foram feitos vários estudos que o maus tratos contra os animais é apenas a ponta de um iceberg de vários maus tratos. Normalmente, quando tem uma família que o animal da família está sendo maltratado, outros integrantes humanos dessa família também podem estar sofrendo maus tratos. Então, quer dizer, num ambiente violento, onde a gente percebe que existe algum tipo de violência dentro daquela família, os estudos mostram que nem sempre só o animal sofre. Muitas vezes tem uma mulher, tem uma criança, também passando por esse tipo de violência. Exato. Não só a violência física, mas também a violência psicológica. E também foi feito um estudo com os serial killers nos Estados Unidos, que mostrou que as primeiras agressões deles foram com animais. Olha só, verdade. E tem séries de televisão que mostram isso, né? Principalmente quando eles tratam essa questão do serial killers, eles começam fazendo seus atos de atrocidade justamente com animais. É o primeiro ser vivo que eles acabam matando, né? Eles estão mais acessíveis, entre aspas, né? E são mais indefesos, né? São mais indefesos. Não tem exatamente quem nos defenda. Exato. São leis mais brandas também, né? Falando nisso, Luísa, o que a gente pode fazer? Tem muitas pessoas, a gente ouve relatos de pessoas que gostariam de atuar mais fortemente em cima da defesa do animal, quando encontra um animal abandonado, um animal ferido na rua, mas muitas vezes fica com medo depois de ter que comprar essa briga, de não conseguir ajudar da forma como deveria, etc. Existe algum lugar onde as pessoas podem ajudar ou levar animais que estão feridos ou animais abandonados? Como é que a pessoa deve proceder encontrando um animal assim? Se encontrar um animal na rua, o ideal é que a pessoa se torne responsável por aquele animal. Então, levar o médico veterinário, ajudar na castração, fazer uma vaquinha para conseguir fazer toda a parte da vacinação, da vermifugação e entrar em contato com uma ONG para auxiliar na divulgação para que esse animal seja doado. Ou ver com uma pessoa próxima para tentar, de alguma forma, conseguir a doação desse animal. Se o animal estiver ferido, aí sim a gente pode tentar entrar em contato com alguma ONG. Infelizmente, a maior parte das ONGs estão lotadas de cães, porque a gente tem um número muito grande de cães abandonados, não só na cidade de São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, infelizmente, elas não conseguem atender a todos. Mas você pode tentar quando o animal está ferido. Se o animal não estiver ferido, essas ONGs não vão receber, não porque elas são más, mas porque elas não têm mais condição, mais espaço, exatamente. Mas se você não tem condições de ajudar um cachorrinho de rua que esteja abandonado, você pode ajudar as ONGs. Isso é muito legal. Então, com o que você sabe, a sua expertise. Exatamente. Então, aí eu sei fotografar, eu sei montar um site, eu sou advogada, eu poderia ajudar em algumas causas. Então, entre em contato com uma ONG que você goste. Ou se não puder nada disso, pelo menos divulgue as feiras de adoção, os animais que estão para adoção. Conversa com seu primo, conversa com seu vizinho, divulga nas redes sociais. Isso já é um trabalho sem preço. E bastante gente já comentando, se manifestando. Márcia, como ela está dizendo aqui, já liguei para denunciar dois gatos abandonados no apartamento vizinho ao meu e a Delegacia de Proteção de Animais. Eu vi que eles não têm contingente para ir atrás de todas as denúncias, mas eu acho que mesmo assim a gente não deve existir. Tem que insistir. A gente tem que continuar insistindo. A gente sabe que existe, infelizmente, no poder público, uma deficiência muito grande em atender tudo isso, mas eu acho que a gente precisa, de qualquer forma, fazer a nossa parte. Sim, mas eles acabam priorizando também os casos mais graves. Se é um animal que ele está em um apartamento, que porventura ele tem um tutor, ele vai ser colocado, infelizmente, em último caso. Outros casos mais graves são prioritários. Tá certo. Vamos deixar aqui, então, os telefones, para que as pessoas façam essas denúncias. O Disque Denúncia, aqui na cidade de São Paulo, é o 0800, a gente já botou na tela, mas é sempre legal repetir, está aí para vocês. 0800 600 6428. E o site também da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que está ligado à Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, é o ssp.sp.gov.br barra DEPA. E também o telefone nacional do Disque Denúncia é o 190, que está sempre à disposição de todo o Brasil. O site da Luisa Cervenca, luisacervenca.com.br, Cervenca com C, depois o K, tá bom? Luisacervenca.com.br, quero agradecer demais. Quero parabenizar também a Luisa Mel, mandar um beijo muito especial para ela, que também tomou a frente desse caso e está fazendo com que o supermercado tenha sanções, tenha todas as punições, e que reverta isso em situações que beneficiem muitos outros animais também. Um trabalho muito importante. Minha linda, obrigada. Eu que agradeço. Beijo enorme para você, até a próxima. Obrigada.